Quem é você que entra em todos os sonhos meus? Quem é você que invade dessa forma os meus desejos, como se fossem seus? Quem é você que entra em mim desse jeito? Nem se importa se ao menos eu lhe dou esse direito Quem é você que me confunde quando me possui? Quem é você que no seu corpo me transporta pra lugares onde eu nunca fui? Quem é você que me transforma quando toca em mim? Quem é você que conseguiu me dominar assim? Quem é você que se aforçou dos meus sentidos? E os meus defeitos mais antigos Tirou de mim sem eu sentir Quem é você que me amou? Sei que eu pedi sim Fazendo até porque eu te amasse Sem nem saber quem é você Quem é você que me transforma Quem é você que me transforma Quem é você que me transforma Quando toca em mim? Quem é você que me transforma quando toca em mim? Quem é você que me transforma quando toca em mim? Quem é você que se apossou dos meus sentidos E os meus defeitos mais antigos Tirou de mim sem eu sentir Quem é você que se apossou dos meus sentidos Ai que divisa Obrigada Alcione Uma paz, uma luz e uma benção Tudo isso que você dá pra gente quando você vem aqui de tarde E uma comida gostosa Vai com Deus Muito obrigado a você também Foi um prazer participar do seu aniversário Aniversário do seu programa e do seu programa Muito obrigada A casa sua aqui de noite A hora que você quiser Valeu Vai com Deus Um beijo e um beijamento Beijo a todos vocês Ó, eu tô indo e tô voltando já já Com o louro do Zé pra dizer boa tarde a vocês Pera aí que tem uma pegadinha, tá? Tô voltando já Ó, lá, 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 lá